muito bem gente então mais um encontro depois desse intervalozinho que tivemos nós vimos anteriormente o item 16 Jesus e Consciência e hoje vamos trabalhar o item 17 Jesus e a questão do sofrimento temos aí o capítulo 15 do Jesus e a atualidade que é Jesus e tormento o capítulo 17 técnicas de reabilitação e o capítulo 28 mecanismo de evolução do desperte e seja feliz essa é uma questão fundamental quando a gente fala em sofrimento esse é um tema de todos nós é um tema comum tanto para a medicina como para a espiritualidade religiosidade porque as duas se ocupam de sofrimento humano então a gente vê que ela acaba sendo um tema central tanto na esfera religiosa como na esfera também dos profissionais de saúde porque o sofrimento é uma das grandes questões da humanidade então de uma certa maneira é um tema que nos pertence a todos direto ou indiretamente e aí a Joana começa a trabalhar no capítulo 15 com o título Jesus em tormento justamente né essa visão negativa essa visão emocionalmente perturbada mal elaborada em relação ao sofrimento que de uma certa maneira então envolve a atitude tormentosa né e ela vai então apresentar para nós de um lado né essa dimensão incompleta do ser humano né tanto de física e mental né e que de uma certa forma né propunha Freud né o impulso de morte em algum momento nos vence então nós somos seres fadados ao desencarno né fadado é essa experiência e que muitas vezes é vista para o grande maioria das pessoas como também uma das questões mais complicadas então a ideia do sofrimento acompanha também a ideia do destino da alma e do quanto tanto o sofrimento e a morte acabam sendo justificativas de tormento para nós e por que que é assim né gente por que que de uma certa maneira tanto sofrimento como a morte acabam sendo elementos geradores de conflito de desassossego né uma porque realmente o foco da humanidade infelizmente ainda é na matéria então a fragilidade do corpo as limitações do corpo seja pela doença seja pela finitude da vida orgânica acaba de uma certa forma sendo o eixo central daquelas pessoas que não acreditam na sobrevivência da alma em relação ao corpo né e aí e a própria religião né também não ajuda muito mesmo aqueles que tem uma concepção de uma vida pós-morte né a a a fantasia que muitas vezes se nutre né é uma fantasia muito infantil ainda muito genérica muito superficial em relação em relação a essa realidade espiritual ou a alma está destinada a uma ociosidade de bem-aventuranças repousando eternamente numa dinâmica que não que não não provoca nenhum estímulo de crescimento de realização né e fica no estado de uma ansiedade improdutiva como se o céu fosse uma ideia de um repouso permanente né ou ao contrário a alma fica eternamente padecida numa punição interminável num sofrimento também que não se extingue então nós temos de um lado né uma realidade espiritual é literalizada e polarizada em duas realidades extremas né e conforme a concepção que a gente faz da vida isso também vale também para o mundo aqui que a gente vive então para aqueles que são espiritualistas e ficam nessa visão de que toda a vida futura está no plano espiritual nessa busca de um céu ocioso né então o mundo acaba sendo um vale de lágrimas um lugar de sofrimento né mesmo para nós espíritas muitas vezes a gente tem essa tendência né desrespeitosa descuidada infantil limitada em relação ao mundo achando que o mundo é só sofrimento sudor desespero e isso é uma ingratidão da nossa parte em relação ao que Jesus e que o pai nos coloca né porque a gente tem uma tendência de desprover a terra de coisas boas e ela se torna então o vale do sofrimento a gente veio aqui para pagar carma a gente veio aqui para poder padecer né a gente tem aqui aqui não tem não tem lugar para para alegria porque o mundo é é para se dedicar de uma maneira sacrificial e assim por diante né e o que não é verdade o mundo é maravilhoso a vida é exuberante por si mesmo né e a riqueza e a multiplicidade de elementos que a vida nos dá fala da bondade fala da 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 do quanto essa vida é bela rica e promotora de coisas boas mas nós muitas vezes negamos isso né e em uma atitude mais masoquista achamos que o mundo é um mundo apenas para sofrer já os materialistas inveterados que não tem essa visão espiritual vão para o outro extremo né e banalizam a vida né ou seja eles têm uma atitude utilitarista em relação ao mundo desrespeituosa também e ver no mundo um lugar de prazer imediato então e que aqui a a gente tem que viver bem né e viver bem é justamente esgotar todas as possibilidades de uma ânsia de prazer de bem estar e que promove de uma certa maneira o individualismo o egoísmo das pessoas né então nós temos tanto num num ponto de vista e no outro uma ideia simplista como de Joana de Anjo uma ideia limitada né uma ideia que é muito empobrecida do que representa realmente a realidade e que pra gente poder realmente compreender de uma maneira mais profunda o que ela realmente sofreu né como então nós temos essa ideia de uma fatalidade pré-estabelecida né aonde então a a não se tem a a liberdade os códigos do querer do lutar do vencer como o e tanto uma visão como a outra de Joana né de respeito a um a a uma visão que nos leva ao tormento ao tormento então e e aí a diferença de tormento e de sofrimento né então de uma certa maneira fica claro pra vocês qual é a diferença do que seja realmente o sofrimento e do que seja o tormento qual é a diferença entre um aspecto e outro alguém poderia trazer o que qual é a diferença entre o tormento e o sofrimento nós estamos mais cansados do que você Gerson você voltou pro Brasil hoje nós estamos cansados entendeu I can't find the hands aqui na sorry no no go on mariana I was just trying to find the hand to put my hand up a Joana diz que os tormentos humanos procedem da consciência de culpa de cada criatura e a dor pelo que eu entendo como a gente já estudou ela faz parte para o nosso crescimento ela é importante todo mundo na encarnação todo espírito passa pela dor é isso que é interessante né Maria a gente está colocando porque no caso do tormento não é só o sofrimento que gera esse tormento o tormento é essa capacidade da gente se perturbar né uma pessoa atormentada é uma pessoa que está desassossegada que não está em paz né então as nossas fantasias as nossas crenças as nossas os nossos caprichos a nossa forma limitada de ver as coisas que geram tormento e o tormento daí vem não só do sofrimento ele vem também justamente a partir dessa visão de gozo é isso que é interessante porque a pessoa que também vive só uma visão de gozo onde a vida é esgotar os sentidos a partir dessa ânsia de se gratificar ela também gera tormento é né então o tormento ela é fruto de uma atitude psicológica de uma atitude existencial daquele que não sabe lidar com a existência seja com o sofrimento seja pela questão de uma vivência presa numa construção materialista baseada na sensação da matéria né porque tanto uma coisa com a outra porque uma eu tenho medo de perder isso outra eu de uma certa maneira me identifico com isso então de uma certa forma né porque Joana vai dizer que tanto a visão de um mundo aonde ele é lugar do prazer imediato e tanto a visão do mundo onde esse mundo é lugar do vale das lágrimas né de sacrifício tanto uma visão como a outra gera tormenta porque não se sustenta né né porque de um lado esse gozo esse desespero por possuir não se sustenta gera frustração gera amargura né e de uma certa maneira a pessoa fica sempre preocupada em defesa a uma realidade que a vida impõe que é justamente perder isso né seja pela morte seja por outros fatores da vida que vão te tirar desse lugar de prazer e é outro também do tormento é também a pessoa que vive né nessa fantasia masoquista de ter que sofrer né e não conseguir relaxar e tirar coisas boas da vida então tanto uma como a outra é uma incapacidade nossa de ser feliz é quer dizer então o tormento pra mim quando a Joana Gilles traz essa questão é tá dizendo assim o quanto nós ainda temos uma compressão limitada que não conseguimos realmente construir um caminho de felicidade então pra mim o tormento é um mecanismo psicológico que a gente inflige pra si mesmo por uma incapacidade de lidar com a realidade né seja essa realidade boa ou ruim então o tormento pra mim é o que eu faço com isso né então aí mostra como o ser humano é um ser neurótico complicado a gente se complica em tudo e gera tormento em tudo né então o tormento é ainda fruto dessa visão limitada né que nós temos da vida né e da incapacidade de ter uma relação mais profunda de uma avaliação de uma compreensão de uma reflexão mais elaborada das realidades sejam elas ou boas que faz com que a gente se agarre com o mecanismo de defesa a uma ideia fixa né a uma busca desesperada e aí isso de uma certa maneira de um jeito ou de outro gera então algum tipo de tormento ô Gelson só uma pergunta você tá conseguindo enxergar as pessoas que estão de mão levantada ou não? que a Silvia levantou primeiro e depois a Denise só pra você saber tá bom então Silvia por favor pode falar prazer em ver você novamente sentir falta das aulas só uma coisa isso isso lembrou duas coisas que você está explicando o Aldous Huxley aquele escritor inglês ele diz que 10% dos nossos sofrimentos são criados pela condição humana e 90% dos sofrimentos são impostos nós nos impomos a nós mesmos quer dizer nós criamos os nossos sofrimentos e vai justamente com isso que você estava falando porque as coisas que tem coisas que a gente sofre que são da vida você passa por aquele momento e a gente se levanta e continua vivendo porque tem sempre uma coisa mais importante né mas me lembra também uma cantação do Immanuel que ele diz que a felicidade a alegria da vida é a consciência tranquila do dever cumprido que realmente isso faz uma grande diferença se você porque a gente quando você falou qualquer coisa dessa a gente está ocioso e tem uma expressão inglesa que diz que o diabo arruma trabalho para as mãos que não fazem nada né e isso aí que dá realmente uma porção de problemas para a gente então uma coisa de certa forma encaminha a outra né só isso isso é uma questão importante porque a Joana falou das matrizes das aflições né realmente então de uma certa maneira a uma tendência como tu falaste a gente construir com as nossas fantasias com as nossas nossos padrões arraigados que a gente não quer ceder né e vamos gerando assim justamente esse 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 esses tormentos fazendo matrizes de aflições é então por trás de toda essa dinâmica de 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 tormento de um de um lugar de desassossego de incômodo a gente vê pessoas né isso é muito comum no mundo psicológico são pessoas que e são internamente atormentadas e e e e e há uma insatisfação interna elas nunca estão em paz né seja coisas boas seja coisas ruins seja títulos y z né favorável é tem algo dentro delas né que não consegue elas se relacionadas de maneira mais objetiva e favorável com a realidade mesmo essa realidade seja favorável ou não mas a questão não está na realidade que se apresenta né está numa condição interna né então o que a ajuda está trazendo aí né é que a gente vai criando uma corrente de pensamento que vai se formando se tornando um hábito né e que de uma certa forma isso vai criando então mecanismos de fuga da realidade então esse tormento que Joana coloca é finfera nessa nessa dinâmica nesse nesse padrão um tipo de fuga seja fugir da vida buscando só o prazer e não me comprometendo e não querendo enfrentar certas situações ou não querendo ver a realidade como ela é seja me impondo um uma dor de sofrimento como castigo ou como um ato de 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 crença de que isso vai me dar uma vida melhor depois no futuro né mas de uma certa maneira mas há dois tipos psicológicos que a gente vai colocar que refletem de uma certa forma essa natureza desassossegada aqueles que vivem para fruir e gozar da vida né e toda essa ansiedade então de de sempre tirar proveito de tudo e aqueles que recusam a satisfação que abre mão da vida com uma coisa boa né e aí a gente vê o quanto está por trás de uma dinâmica interna que a gente traz para os vários aspectos que está aí envolvido né porque isso daí de certa forma também não é destrói a vida da pessoa não é essa crença e às vezes por exemplo é falta da gente conseguir perdoar e fazer uma série de coisas que fica com raiva fica aguardando mágoa em vez de tentar passar para frente porque isso no fim eu já vi situações assim de que eu não quero tomar o tempo tá bom quero ser bem clara tentar posso falar pode pode falar depois a gente complementa tá seguinte Jalson tu estava falando sobre o tormento né e tu colocaste aqui que o tormento é uma incapacidade de lidar com a realidade né será que a Joana fala em algumas em alguns capítulos em algumas obras a Joana fala muito do estoicismo né da filosofia estoica se enquadraria nisso então porque o estoicismo tem muito disso de aceitar se tá chovendo de aceitar se tá o sol se seria dá pra encaixar nisso o estoico é é é uma proposta né de de coragem de enfrentamento da vida nessa proposta realmente objetiva né do sentido que tá por trás dessa história porque como a Joana vai colocar aqui justamente no capítulo né é é 15 Jesus do tormento do Jesus de atualidade porque como a Joana coloca ele é o protótipo da felicidade Jesus né então ele nem condenava a condição terrena e nem a exaltava de Joana de Anny né ou seja é como é que eu estabeleço uma capacidade objetiva né de poder viver a vida e tirar o proveito dela né então o estoico né ele não tá identificado com a dimensão terrena mas ele também não tá sofrendo né ele tá ele tá em uma postura de resistência e lucidez né pra poder lidar com a realidade e tá fixado naquilo que tem sentido em cada momento da existência né então como o Didi de Joana de Anny qual era a postura como de Jesus como o protótipo da felicidade ele ele comentava e ele exemplificava né que de uma certa maneira que a vida tava aí pra ser utilizada que a condição terrena é pra ser vivida com respeito e gerando alegria para todos ou seja a vida é uma forma de imenso e de abençoar com as coisas que ela me coloca e dentro dessa proposta viver então a realidade sem se pertencer a ele você sem se identificar e é isso que os históricos colocam né eles não se identificam com a realidade material né mas sim consegue então ter uma relação objetiva né a partir do próprio esforço pessoal de tirar proveito e lidar com a realidade como ela se apresenta então essa é a grande questão né isso que a gente foi pegar o que estavam colocando e que a Silvia estavam colocando antes né a gente vê então que essa essa questão do tormento né que falavam de uma matriz interna né de de tormento né um um padrão que vai se construindo de maneira neurótico né é que de certa maneira a o grande elemento que sustenta esse tormento é o desencontro comigo mesmo e esse desencontro a Joana vai chamar de quê? De culpa né que estão que muito que a grande maioria dos elementos humanos segundo Joana de Angeles procedem da consciência de culpa que a pessoa trata então é claro que a gente reencarna já então com muito condicionado emocionalmente e mentalmente com esses ecos do passado e aí de uma certa forma a gente já vê assim uma tendência nossa ou de se punir ou de ou de por culpa querer evitar enxergar a realidade evitar o confronto com a vida ou uma tendência de se boicotar né ou seja né dentro dessa desse cenário que a vida nos oferece a gente vai criando um arranjo né de 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 como a gente encara a vida e organiza essa essa realidade a partir dessa postura que trazemos né e que claro daí a vida vai responder e vai criar situações não que que se impõem mas situações que a gente traz de outras vidas que a nossa leitura é já é uma leitura patológica não saudável né é e aí a gente ou a gente se desculpa e nega reprime essa culpa ou a gente se identifica com essa culpa né e fica tomado por ela então e isso que vai criando né segundo o João essa matriz então de da aflição né que para ela então vai criando um campo não só de tormentos e insatisfação interna né e a gente vê que 90% ou mais da humanidade são pessoas insatisfeitas né e não só daí essa dimensão psicológica mas também as enfermidades também físicas que é um desarranjo desse processo interno né então a gente tem um mundo que tem uma lógica muito estranha né gente um mundo que tem terra abundante a gente não tem espaço para viver de falta sobra comida do mundo é desperdiçado e tem gente que passa fome né as pessoas brigam em nome de Deus de religião então olha só né a a condição nossa né e do quanto a gente cria o problema para a gente necessário porque há um ser insatisfeito né porque a vida ela é sempre um movimento favorável em favor do nosso existente né independente se ela é boa ou se ela é ruim sim desculpa só para avisar que tem a Elzolim e o Santiago com a mão levantada tá sim Elzolim porque quando a gente lê aqui no Jesus atualidade essa parte que vem aqui para baixo dos tormentos depois o ser imortal os tormentos atuais são tormentos que exigem em vidas passadas então se nós estamos doutor já os conhecimentos que nós já estamos porque isso aqui está generalizando para todas as pessoas mas agora pensando aqui em nós que estamos aqui né então eu fui mais aqui para frente no técnicas de reabilitação que daí é do desperte e seja feliz então a gente vai compreendendo também que aqui parece assim que está muito está muito assim não é negativo mas está muito assim muito forte né muito pegando mesmo no pé de todos nós e no pé de todo mundo do mundo inteiro né mas e como é que a gente faz para a gente poder se nós não estaríamos aqui na revisitação né nesse mundo aqui nosso mas e daí o 17 as técnicas assim que de reabilitação que eu li aqui que eu achei lindo o apóstolo posso ler pode o apóstolo Paulo reflexionando em torno de tais dificuldades de testemunho que passou né afirmava conforme se lê em Hebreus 12 versículo 7 é para a disciplina que sofreis Deus os trata como a filhos pois qual o filho a quem não corrige seu pai então é claro a gente já está falando é a consciência a nossa consciência não deixa a gente em paz se a gente tiver coisas erradas né e principalmente se a gente já está com conhecimento mas também eu penso no amor porque o amor ele redime ele ajuda a gente começa a gente ora pelo menos para mim funciona assim eu oro e já entro numa faixa melhor sabe sai aquela preocupação sai eu começo eu oro pela pessoa eu oro pela situação com toda força com toda fé mesmo e realmente há uma mudança a gente começa a ter para mim eu começo a ter mais lucidez eu começo a enxergar melhor de outra forma sabe sem fantasias sem nada eu começo a ver de uma forma melhor e aqui no mecanismo não perdão no é no mecanismo tem uma outra coisa bonita aqui né o Gandhi que afirmava que se não me matarem terei fracassado na campanha da não violência se que se não me que se me não matarem terei fracassado na campanha da não violência parece que ele estava assim já prevendo mesmo né tudo então a gente às vezes eu penso não sei se eu estou errada mas eu penso que essa aí tudo isso aqui que é do Jesus de atualidade é uma catástrofe para nós para nós podermos assim realmente ir a fundo de nós mesmos sabe porque eu falava né eu sou lê que a questão não é do mundo né porque ela ela mesmo vai dizer no Jesus de atualidade né no capítulo 15 que na terra né ninguém está na terra fadado ao sofrimento né e os conflitos destruídos dores então o problema não é da vida a vida não é ruim por isso eu estou dizendo que a questão do tormento né é uma questão de postura da gente porque ela ajuda bem categórica que todos retornam ao mundo diz ela para aprender se recuperar e se construir se reconstruir então a vida ela é regeneradora a vida é o convite sempre para o melhor né então eu não estou trazendo a visão real eu estou trazendo a visão triste e distorcida que a gente tem na realidade né e o finalzinho aqui finalzinho aqui desse capítulo né é lindo porque aqui está dizendo amor que se converte em reparação de erros é eficiente medicação moral nós estamos criticando a nós mesmo modificando toda né tanto a forma de agir mas principalmente a forma de pensar né para achar o corpo da mente da alma e aqui ama e tranquiliza até deixando seus tormentos no passado ressuscitando dos escombros e surge feliz para reconstruir nessa dia da sua vida então ele está dando para nós a receita né ela está com certeza Obrigado Dr. Gelson e bem-vindo de novo para mim ajudar Pablo em sua carta a os romanos capítulo 7 19 25 ele fala fala porque não faço o bem que quero se não o mal que não quero isso eu e se faço o que não quero já não o faço eu se não o pecado que mora em mim assim que querendo eu fazer o bem haio esta lei que o mal está em mim isto para mim hablo sempre muito em quanto a responsabilidade seria justo situá-lo neste ponto que Joana nos faz estudiar aqui agora enquanto ao tormento obrigado está sem som Jean a visão de Paulo ela não segue a ser Santiago uma visão de um tormento mas ele está falando acima de tudo dessa tendência justamente contraditória nossa que de uma certa maneira às vezes a gente intenciona fazer o bem mas de uma certa maneira o que nos move ainda de maneira inconsciente sombria é o mal então de uma certa maneira ele está nos convidando a essa lucidez essa consciência daquilo que intenciona a nossa atitude e porque a gente pode reconhecer isso se atormentar eu reconhecer eu tenho em mim algo que não está bem ainda e eu estou de uma certa maneira em dívida comigo com a vida eu estou ainda comprometido com aspectos meus que eu não gostaria que estivessem vivos dentro de mim mas são vivos ainda eu tenho que superar eles mas isso não precisa gerar tormento então o tormento para mim é fruto desse passado não resolvido que Joana fala dessas matrizes de aflições que tem a ver com eu estou na vida mas eu tenho uma sombra que eu carrego e essa sombra que carrega eu não consegui ficar em paz então tu atormenta o mundo com as suas exigências e agora vai sofrer a consequência disso tu age sem misericórdia com as pessoas como de Joana e agora não tem a simpatia do mundo porque tu criou uma aura de antipatia tu age com perversidade e agora tu não consegue ter consolo e ter paz porque aquilo está vivo dentro de ti então o que a Joana fala é que ela compara o nosso mundo íntimo a um caldeirão fervente um lago tranquilo sereno ele reflete como um espelho a realidade então o nosso mundo interno para refletir a realidade divina tem que encontrar essa serenidade essa paz só que o nosso mundo nosso lago as águas internas da nossa alma que tem a ver com as nossas emoções e conteúdos elas são muito agitadas e tem muito lodo ainda lá embaixo então a todo momento a gente é tomado mesmo nós que somos espíritos somos conscientes gente né todos nós ainda carregamos em um certo grau em assim com o nível mesmo com toda a compreensão da realidade espiritual que a doutrina nos abençoa com o conhecimento tormezo de várias ordens né e aí agora a gente tem que tentar não deixar que isso nos tome que isso nos possua e poder olhar por esse tormento por esses conflitos não de maneira tormentosa senão a gente fica num desespero como diz a Joana sai de um conflito entra num outro num jogo de desespero né então a melhor forma é catarse e o encontro verdadeiro conosco mesmo porque senão se a gente não consegue ser verdadeiro com a gente e olhar para isso aceitando esses núcleos mal resolvidos isso por não ser trabalhado vai gerar segundo Joana fobias os complexos os recalques padrões né sensações sentimentos de frindade essa esse desassossego e assim por diante então a proposta da Joana né justamente é que para a gente poder lidar com a vida de maneira positiva seja ela favorável ou não primeiro tu tem que retemperar teu ânimo né porque o problema não é a vida como a gente colocou né a vida é uma oportunidade como foi colocado antes ali que que é um lugar para aprender para se recuperar para se reconstruir né então a proposta é em vez de eu ficar fugindo da vida ou mascarando ou projetando na vida essas questões eu tenho que entender que que a questão da paz é uma questão de estar em sintonia harmonia comigo mesmo né essa é a grande questão né e aí que isso que o senhor colocou da importância do amor daí né a gente ter uma visão amorosa da vida e trazer isso para perto de nós né e Joana cita daí a a mulher que lava os pés do Cristo né com um guento de lágrimas dela né e ela enxuga com seus cabelos enquanto os outros estavam ali olhando estavam julgando ela condenando ela por ser uma mulher né de vida libertina né e aí é é Jesus percebendo esse jogo dos homens né que censuravam mentalmente aquela atitude né falou que ela ama muito e por isso seus pecados serão perdoados olha só que profundo isso né gente mesmo que ela tenha se equivocado a ação dela não era movida por uma intenção era uma pessoa que estava perdida mas que que amava muito e sustentada pela fé então a gente vê aí né o quanto e a Joana vai vai colocar isso né realmente todo ato amoroso é um ato reparador de converter e apaziguar a alma se nós queremos ter apaziguamento em relação aos tormentos da nossa vida a proposta é justamente essa vamos aceitar a nossa caridade ou seja calma te tranquiliza né não adianta tu ficar querendo fugir do passado ou se culpando né ressuscitando mexendo no lixo se tu mexer no lixo isso vai feder então deixa lá né e vamos jogar pra frente né a proposta do espiritismo e a e Joana é clara é vamos jogar em favor do bem em favor desse amor porque é é a partir desse movimento amoroso que tu vai de uma certa maneira então criando novos espaços tanto fora de ti compondo de maneira favorável e limpando e e e apaziguando a ferida e e renovando no nosso campo e trazendo força e assim por diante então essa é a grande questão que nos cabe né e que a gente não não entende ainda né Gelson desculpa a Olímpia tá com a mão levantada então tá então Olímpia se encerrar aqui o nosso encontro vamos pode falar é bem curto Gelson eu penso eu não estou com nenhum dos dois livros mas eu estou aqui com em busca da verdade e ela coloca a benfeitora no capítulo oito o título é em busca do significado eu penso que tem sentido né obviamente é a benfeitora que escreveu né nessa reflexão que tu tá trazendo pra nós acerca do sofrimento né então olha o que ela fala aqui no sub-item os sofrimentos do mundo e ela fala a dinâmica da vida estrutura-se nas experiências que capacitam o self na sua planificação olha que fantástico nesse sentido o fenômeno dos sofrimentos faz parte inevitável da conjuntura existencial constituindo o mecanismo de valorização do equilíbrio interior como diretriz de segurança para a vivência do bem-estar então é uma questão de self né Diego aí a questão do que tu tá trazendo pra nós fundamentalmente ou não eu tô fazendo tô desconectado não quer não não é com certeza é uma questão de self dessa compreensão profunda dessa dimensão mais essencial da realidade que é o self que é o espírito né na medida que a gente consegue realmente olhar as coisas a partir do self que nos dá essa visão então essencial da realidade fundamental tu consegue então estabelecer um caminho favorável e realmente proveitoso pro teu processo esse é esse é realmente a a a o que a gente quer né e que a Joana tá propondo exatamente isso cair dessa visão limitada do ego atormentada fechada simplória ou de fuga né ou de fantasia uma visão realmente libertadora que é a visão do self muito bem gente então vamos encerrar hoje por aí né e semana que vem a gente continua no mesmo item tá bom gostaria de fazer a prece terminar a gravação tá bom então vamos lá vamos lá vamos lá